MOTIVAÇÃO Acho que a nível de motivação é uma motivação extra, ser um candidato ao título. Nada mais do que isso. Agora, depende da forma como eles encararem o jogo. Eu acho que nestes jogos é aqueles jogos que não temos nada a perder e tudo a ganhar. Nós temos que jogar com todos, com o Benfica, com o Porto, com o Sporting. Surge quando o calendário assim o ditou. É verdade que atravessamos um bom momento. Vai ser um jogo difícil para nós, sabemos, diante de um candidato ao título. Mas também não vai ser um jogo fácil para o Benfica. Precisamente por isso que disse. Estamos a atravessar um bom momento. Vamos com uma estratégia de jogo para chegar lá e tentar trazer pontos do Estádio da Luz, que é o que importa mais neste momento. Estamos a necessitar deles. Esperemos, esperemos que sim, esperemos que sim. Sabemos que são outras épocas. O Benfica neste momento tem uma equipa, como vocês sabem, fortíssima. Mas nós vamos com as nossas armas. Montamos uma estratégia durante a semana. Uma estratégia, quando eu falo da estratégia, nós vamos ser iguais a nós próprios, como temos sido até aqui. Não vamos jogar com o 4 centrais só por ser contra o Benfica. Nós não mudamos a nossa maneira de jogar por ser contra o Benfica. E eu disse-vos aqui, quando fomos jogar à San Junense, vamos jogar exatamente igual, todos os jogos, querendo da mesma forma, como se fosse contra outra equipa qualquer. Agora, obviamente, que vamos ter cuidados extras. Isso, sem dúvidas. É um conjunto todo, conjunto todo. Todos nós sabemos que o Benfica tem uma equipa fortíssima. Nas alas, alas que vêm procurar muito espaço interior. Gaitá, dois pontas de lança. Não sabemos se vai jogar como jogou com o Braga ou se vai jogar como tem jogado em casa. Mas isso tudo faz parte do jogo. A Académica vai para ganhar, a Académica vai ser igual a si próprio. Obviamente que vamos ter situações complicadas. Vamos ter que saber sofrer, vamos ter que saber ser solidários. Vamos ter que saber ser atrevidos para, no fim, sermos felizes. É o que importa neste momento. Agora, sinto o grupo forte, sinto o grupo coeso. Isso é o que mais me preocupa. Em termos de estar aqui a olhar para os jogadores do Benfica, A ou B, que todos nós sabemos que têm grande qualidade, a mim preocupa-me a minha equipa, os meus jogadores, o meu grupo de trabalho. E é nesse sentido que vamos à luz para trazer pontos. Condicionou e condicionou de tal maneira, quando ele saiu, o lance do golo surge precisamente na zona que o Obiora estava inserido nas bolas paradas. Mas são coisas do jogo. Temos tido algum azar nesse sentido. As lesões surgem na equipa que estava numa boa fase do jogo. Mas é o jogo. Aquilo que eu digo, nesse aspecto, não vou estar-me aqui a lamentar, porque aconteceu a nós. Não sabemos se neste jogo vai acontecer ao Benfica. Isso é o que eu digo em determinadas situações. Nós trabalhamos para o jogo. Trabalhamos situações para o jogo, o jogo do Benfica. Mas depois, dentro do jogo, o jogo muda. E o jogador tem que saber adaptar às situações que melhoram para o momento do jogo. E o futebol, no fundo, é isso. Eu não falo de arbitragens. Primeiro, ainda sou muito novo na Primeira Liga para ter argumentos para falar de arbitragens. Segundo, porque até prova em contrário, eu acredito, quando os árbitros erram, não erram de falsa fé, não é? Não erram para prejudicar a académica. E terceiro, eu acho que... Eu também fui jogador. Não sei se vocês sabem. Eu também fui. Há uns anos atrás. E eu posso-vos dizer uma coisa. Em relação ao meu tempo, e isto digo... Mas com uma certeza muito convicta, a arbitragem melhorou muito. Muito. E eu lembro-me que eu, quando jogava, por exemplo, quando foi a minha estreia na Primeira Divisão, aos anos, deixa-me ver se eu consigo me situar, mas, sensivelmente, há 20 anos, vamos ver por aí, nós íamos ao Estádio da Luz, ou íamos ao Estádio da Albalada, ao antigo Estádio das Antas, e se fosse menos de três, já era um bom resultado. Até porque o campo, muitas das vezes, era a descer. E agora eu, muito sinceramente, acho que a arbitragem melhorou muito, nesse sentido. E é por isso que eu acredito que, quando eles erram, ou erram porque não viram, ou erram porque... Situações de jogo também normais. A justiça, a justiça... A justiça e a verdade no futebol, vale o que vale. Nós sentimos que o grupo, quando acontece uma situação, como aconteceu no domingo, nós chegamos ao balneário e vimos que o grupo está triste. Está triste porque... E eu ainda fico mais triste por eles, porque vejo da maneira que eles trabalham todos os dias, e da maneira que eles têm trabalhado desde a minha chegada. E daí a revolta deles. Agora, obviamente, que isso só tem que dar cada vez mais valor ao trabalho que estamos a desenvolver, e eles cada vez acreditam mais nisso, e cada jogo, os seus índices de motivação e de confiança estão a subir, e isso é o que me importa para mim, é o mais importante. É se ganhamos e se traçamos os três pontos, é. Se perdermos, não. Não serve nada a estreia. Nós acreditamos que sim. Agora, não vou passar as minhas armas para o adversário. Acreditamos que tenha algumas fragilidades. Vamos tentar explorá-las. É o que eu posso dizer. Joguei. Fomos campeãs nacionais. Para mim, é com enorme satisfação que vejo um colega, que foi colega de equipa, estar a treinar um clube que me diz muito. Mas também, por outro lado, também estou triste, porque o Petit também, além de colega, também era um grande amigo, e vê-lo partir também me deixa algo de tristeza. Portanto, neste momento, tenho dupla sensação que vou um lado triste e um lado contente, porque é um regresso do Sanches, também um amigo, e que lhe desejo sorte, menos que outra académica. A CIDADE NO BRASIL